Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer uma respiração da vida, clamando o nome do Senhor. Quem está acordado, vamos junto comigo, respirar essa vida maravilhosa, amém? Clamando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invoquermos, mais estamos sendo salvos, primeiro, de nós mesmos, graças a Deus, e invocar mais e mais essa salvação, com certeza, através de invocar, vai para toda a nossa família, porque aí é onde sai a expressão de Deus, quando eu e vocês estamos invocando do fundo do nosso coração, portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa mais desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, amém? Vamos fazer essa transferência, sair desse plano terrenal, para o plano celestial, amém? Louvá-se a Deus e hoje, quando a gente invocar bastante, sentir o ardor do Espírito, aí podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, louvá-se a Deus e hoje ele pede para nós lermos dois, números quatorze, do um ao quinze, vinte e um, Marcos quatorze, cinquenta e três ao setenta e dois, Salmos cinquenta e três e provérbios um onze, quatro, leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito, nós podemos ter as revelações de Deus e quem vai trabalhar, leia nem que seja um versículo, mas leia, este versículo pode te salvar e salvar aonde você estiver, as pessoas que estão ao redor de você, amém? Louvá-se a Deus e depois que nós lemos a Bíblia, se esvaziarmos, sentimos o ardor do Espírito, aí sim, podemos continuar lendo a palavra através do alimento diário, olha o nome, gente, alimento diário, alimento diário, que traz todos os dias, essas poções bem desfrutáveis, para que nós possamos comê-las e expressá-las, amém? Louvá-se a Deus, e o título da série é, e será pregado este evangelho do reino, graças a Deus, que para o geral é, a nova lei do reino dos céus, Senhor Jesus, essa nova lei, hoje está muito clara que o Senhor já revigorou todas as leis, essa lei com certeza ela é mais elevada, e eu e vocês só podemos cumpri-la se estivermos no Espírito, louvá-se a Deus, e hoje na quinta-feira o título da semana é, como viver no reino dos céus, todos os dias dessa poção, como eu e vocês, mesmo estando aqui na terra, podemos viver no reino dos céus, e hoje são dez parágrafos, muito bons, dez parágrafos, mas de um você pode dar seu pequeno compartilhar, e aqui tem vários capítulos e versículos, e lê coração, é, Mateus vindo dois, onze e doze, que diz, entretanto, porém o rei, para ver os que estavam, a mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial, aliás, Senhor Jesus, amados, o Senhor possa nos encontrar, com essas vestes noticiais, as vestes que ele mesmo, todos os dias, está abordando em cada um de nós, dando aquelas pontadinhas, dói, amados, mas, é bom deixar o nosso Senhor pontear, porque ele sabe o que está fazendo, amém? Louvá-se a Deus, e aqui fala sobre as vestes, a veste necessária para receber a recompensa, por isso, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, amém? Louvá-se a Deus, e ele diz assim, hoje continuaremos nossa leitura do evangelho de Mateus, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso pai celeste, que tipo de viver devemos ter diante dos homens, nós que nascemos de novo, lá do alto, ó Senhor Jesus, hoje abordaremos justamente isso, justamente isso, ao considerar esse versículo, vemos que nós, essas palavras do Senhor, são dirigidas aos que já receberam a vida eterna do pai celeste, foram salvos pelo Senhor, e ainda que façam o que desagrada ao pai, não perderão a salvação, como alguns equivocadamente acreditam, portanto amado, lembre-se, mesmo nós saindo da presença do Senhor, fazemos muitas coisas, mas não podemos, e com certeza não perdemos mais a salvação eterna, né, como tem muitas pregações, né, que falam por aí, que perdem a salvação, não, Deus nos salvou, Ele é Deus, Ele nos salvou, não perdemos mais, agora, perdemos sim, o galardão, né, o prêmio, nós perdemos, quando o Senhor voltar, mas a salvação eterna não, é assim, a Bíblia mostra que a salvação eterna não se perde, então, qual é a diferença entre quem tem a vida eterna e viver sempre buscando fazer a vontade de Deus e quem também tem a vida eterna, mas vive como quer, longe de Deus e até mesmo em pecado, a diferença está o que? Na recompensa do galardão, foi o que eu falei agora, por isso que nós precisamos deixar o nosso Deus reinar dentro de nós, para que nós possamos receber esse galardão, o que ele diz, o versículo assim, não tereis galardão junto ao pai celeste, Deus nos tem convocado a viver a vida da realidade, do céu, aí ele diz quem vive tal vida manifesta os atos de justiça, por meio do corpo, todos os seus e todos percebem, é verdade, as pessoas podem ter, vai até discordar de assuntos concernente à religião, mas dos fatos que são atos de justiça, ninguém consegue discordar, pode discordar sobre muitas coisas sobre a religião, mas dos fatos que são atos de justiça, ninguém consegue, pode zoar, zoar, mas não consegue discordar, porque esse ato de justiça, ele é feito por Deus, isso quando eu e vocês queremos ser justo por nós mesmos, com certeza, não tem como, mas, justo, em cabeça de Deus, aí sim, nossos atos são diferentes, louvados de Deus, ele diz, no parágrafo 4, diz assim, em Hebreus está registrado que Deus é galardoador dos que o buscam, em Hebreus 11, né, 6, os que buscam fazer a vontade de Deus, na verdade, querem ser o que? Galardoado por ele, por isso que os amados e amados irmãs, nesta manhã, devemos ser encorajados a buscar as coisas lá do alto, louvado seja Deus, ó Senhor, Senhor Jesus, aí o irmão diz assim, quanto a mim, não tenho ambições terrenas, proposição, glória dos homens, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro com a fé, não quero nada disso, eu procuro trilhar o caminho da cruz, na qual há tribulações, sofrimentos e provações, para, olha, para por fim alcançar o galardão, portanto, amados e amados irmãs, não podemos buscar coisas aqui de homem, temos que buscar as coisas celestiais, para que nós possamos almejar esse galardão, ganhar o galardão de Deus, amém, que é o prêmio, louvado seja Deus, ele diz, não almejo receber a glória dos homens, pois naquele dia, quero ganhar o louvor de Deus, pela fé também, digo, não, eu não almejo ganhar glórias de homem, eu quero que naquele dia o Senhor, dê o seu louvor, graças a Deus, ele diz, o próprio Senhor Jesus nos ensinou, e só dizer que não viu a terra para fazer sua própria vontade, nem para buscar a glória dos homens, mas para fazer, tão somente a vontade de Deus, veja só, o próprio Senhor nos ensina, ensinou os discípulos, os apóstolos, e hoje também estamos ensinando, nós precisamos fazer a vontade do Pai, amém, do próprio Deus, louva-se a Deus, por isso, amados e amados irmãs, não percam o tempo, buscar Deus a todo momento, aí ele diz assim, no síntoma, uma frasinha, diz assim, a vida que vivemos hoje na terra deve ser o que? Vivida pela fé, no Filho de Deus, então, nós podemos viver sim, pela fé, no Filho de Deus, que é o próprio Senhor, outra frase também, interessante, ao crer no Senhor Jesus, ficamos revestidos dele, somos justificados e podemos ir diante, diante de Deus, louva-se a Deus, outra frase também, muito boa, ó Senhor Jesus, ele diz, nossos atos de justiça na terra são capazes de produzir essa segunda veste, que é a nossa justiça subjetiva, Senhor Jesus, por isso, amados, não sejam justos aos seus próprios olhos, a verdadeira justiça é Deus e está em Deus, amém? Louva-se a Deus, vamos buscar essa justiça, ele diz assim, se buscarmos a justiça subjetiva, a recompensa dos homens, que gera apenas orgulho em nós, tá vendo? Se buscamos, aliás, se buscamos justiça subjetiva, não podemos ser como os fariseus ou os cribas, pois não queremos a recompensa dos homens, aliás, que gera apenas orgulho em nós, não estamos preocupados em receber prêmio na terra, queremos o galardão do pai que está no céu, portanto, amados e amadas irmãs, nesta manhã, nós podemos ter convicção que Deus está falando para o nosso coração, que não precisa buscar glórias de homem e você precisa buscar é Deus, esses atos de justiça nosso, se for na nossa humanidade, não vale de nada, ele é limitado, mas temos que buscar a justiça de Deus e fazer que o senhor possa a cada dia nos ganhar mais e eu e vocês se abrir, né? Ao coração para que o senhor possa realmente reinar em nós todos os dias, tá bem? Louvado seja Deus, tenham todos um bom dia na presença de Deus, mas lembrando, se ganharem algo da palavra, nem que seja uma frase dessa, mande a todos os seus amigos, para os irmãos, para as irmãs, que alguém está esperando para essa simples frase, pode levantar hoje o seu dia, louvado seja Deus, sim!